Então é isso minha família, tá começando meu primeiro podcast, valeu? Por aqui, eu mesmo e seu parceiro DJ Gabriel Vibe, botando só couro pras meninas Aquelas coisinhas mais pra frente né bebê? Então, você que tá na sala, arrasta o móvel, arrasta o sofá Você que tá no carro, aumenta o som, cuidado pra não fazer merda E você que tá na resenha, aumenta essa porra aí, se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Um beat que eu vou soltar, ah, 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 ah Vai começar, vai começar, ah, 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 ah Dois amigos que gostam de curtição, levanta o porta, malha, mento o som Veio a vibe que lançou isso pra menina, que chega a arrepiar o pelinho da periquita E pra você que tá em casa, pode se soltar, arrasta todos os móveis, arrasta o sofá Não pode cast zero, zero, pra você poder me chocar Minhas senhoras e meus senhores, é chegado o momento da grande atração Amigos, eu quero, como não podia deixar de ser, externar todo o meu agradecimento Pela presença dos senhores, esta festinha tão íntima E dizer também que estou muito satisfeito, os senhores terem esgotado o meu primeiro disco E vou fazer tudo para que agora possa agradar Porque, sinceramente, eu cheguei à conclusão De que as senhoras, os senhores, as mocinhas Só gostam de putaria Vamos que vamos, hein Só putaria pra elas Presta atenção, presta atenção, presta atenção É putaria Só lançamento de 2017, porra Olha, cabelinho na voz Biel vai da doge Biel vai da caia Porque o Biel vai ver Ele é recarma Aí eu não vi uma praxada Ele é recarma E vem com o Biel vibe, toma na hora Toma aqui, toma na hora E vem com o Biel vibe, toma na hora Toma aqui, toma na hora Se grota com o Gabriel vibe, cuida do que serão Se grota com o Gabriel vibe, cuida do que serão Vem sério, vem sério, vem sério, vem sério, vem sério Vem sério, vem sério, vem sério, vem sério Vem sério, vem sério, vem sério, vem sério Que aqui o Biel tá solteiro Olha aquelas coisas, né bebê? Aquelas coisas, a barba Vamos começar de botar o Rio Brava Porra, caralho Pia o vibe com os telhinhos tocando A xereca delas parece até que vai pulando short, papo reto Tem que ver como é que elas pipam Com a rebolação, filha da puta Puta que pariu Pia o vibe tocando, e o baile tá gostosão Pia o vibe tocando, e o baile tá gostosão Ai, está buceta no chão, esse pique é favelão Ai estamos senta no chão, ai estamos senta no chão, ai estamos senta no chão, deixa que fique favelão Não conseguiu se controlar, fica à vontade, vai passar sarrando, no DJ Biel vai Não conseguiu se controlar, vai entrar no clima, vai passar sarrando, no DJ do Estelinho Tu gosta não vai? Vai, tu gosta não vai? Claro que eu gosto, tu gosta não vai? Quando eu fico de patrito, de patrito, de patrito, de patrito, de patrito, de patrito Quando eu fico de patrito, esporra tua piroca Na mente, bapuça ela, da piroca pelas bolas Na mente, bapuça ela, da piroca pelas bolas Vou dar um forte abraço pra minha família do Cetozinho Toda sexta-feira o coro come lá no Sacanas Alô, bigodinho, seu puto! Ai, 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 ei, ai, 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 ai Ela bate na bunda, ela mexe no trelo e faz cara de puta Aí olha pra trás, quando eu tô do lado dela, o Luizinho perde a paz Ai, 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 ai A novinha do baile funk, mano, é gostosa demais Ela desce no chão rebolando gostoso, tem que ver como ela faz Fica de quatro tremendo o bumbum Vem maltratando o papai Ela bate na bunda, ela mexe com o pelo, faz cara de puto Olha pra trás, quando eu tô do lado dela, o Luizinho perde a faz Ai, 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 ai A novinha do baile funk, mano, é gostosa demais A novinha do baile funk, mano, é gostosa demais Como que vamos de lançamento, hein? Essa tá foda Alô, MC Luke Brota aqui na base, festinha interessante Tu não vai ver quem foi que te comiu Eu já tô embrasado, só tô fumando skunk Quem manda nessas putas de sorris Não, não, brota na festinha que vai até de manhã Hoje o meu piruca, tua tcheca quer caô Seco sem compromisso, putaria, nós é fã O Miel é amiga dela e ela não se emocionou Putaria tá demais, na casa dos pais Eu já pedi a conta de cantar, já deu pro pai Putaria tá demais, na casa dos pais É o barulho da cama mexendo É a piranha gritando com sede É o barulho botani, 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 botani Oi, oi, oi Música 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 Mas tudo o tempo vai dormir. Vai dormir, vai dormir. Mas tudo o tempo vai dormir. Toma piarsas. Mas se eu tá lá na base, o menor vai saliar Vai pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que ser sagaz, puxar o cabelo, arrebentar É na cama que ela gosta de apanhar É na cama que ela gosta de apanhar Não fica com medo, deixa eu te fazer feliz Então cê tá rebolando, sobe rebolando Com essa bunda você vive mitigando Então cê tá rebolando, sobe rebolando Com essa bunda você vive mitigando Caralho, mané Todas as mulheradas presentes, eu vou começar fortalecendo as mulheres, porra É mais ou menos assim, ó Eu vou sair com a ex-mulé, porque ela me ligou O atual já tá bolado, essa porra vai dar caô Mas eu quero é que se foda, hoje a noite é toda nossa Bota na buceita, no cunho e na boca É disso que ela gosta Bota na buceita, na buceita, no cunho e na boca É disso que ela gosta Bota na boca É isso que ela gosta É isso que ela gosta Mamãe, 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 daê Eu vou me soltar na beca como quero Ai, tá difícil de me condomar Vou me deito de sapato e abusado Fórmula perfeita pra poder me penetrar Esse pico enviado, já que ele te acelerando e tá ritmado Começa a me mamar Hoje, hoje, madrugada Fiquei, fiquei taradão Eu vou pra botar em caixada Só com a bucada, com a boca, com a boca Só com a bucada, com a pano com ela Só com a bucada, com a boca, com a boca Só com a pano com ela Começa a me mamar Hoje, hoje, madrugada Fiquei, fiquei taradão Deu pra botar em caixada, o meu não é brazado, e a minha não é brazada Descendo até o chão, começou a caixada E pode vir mamar, pode vir mamar, piranha, até o dia clarear Pode vir mamar, pode vir mamar, piranha, até o dia clarear Pode vir mamar, pode vir mamar, piranha, até o dia clarear Não, 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 não Me guarda no grelhinho da novinha, ela fica molhadinha pronta pra receber pique, então toma Já já me escutindo esse clima, tu gosta de putaria, vim tacar a bucetinha safada Quando você parar, a tropa já te pegou, não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto na sala, dentro do elevador, botando com jeitinho na tocha de amor E pra tu escutar, que essa é foda demais, enquanto o DJ lança a nova dos Jedi Então senta amor, então senta amor, eu sei que tu gostou Desce na pica, então senta amor, eu sei que tu se amarrou Lembrando a toda rapaziada que quiser me contratar, valeu? É só entrar em contato nesse número, DDD 21 97287 8099 DDD 21 97287 8099, valeu? Tratar com o Junior é o patrão Vambora hein, vambora hein, vambora Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Quem são esses cara que hoje vai te comer bonde da treze, do apê, do quinze, do karatê? Vem, vem, piranha, pode se preparar, porque a partir de agora a putaria vai rolar Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Aqui na Cidade de Deus Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Aqui na Cidade de Deus Vai descendo, vai sentando, vai sentando, vai sentando, ficando rebolando É no quince, no karatê Que as piranha se amar Na transe e no apé Que as piranha se amar Não, não pode ver uma Glock Pé na costa, bondeçar Não, não pode ver uma Glock Pé na costa, bondeçar Ela senta na Glock, ela clica na Glock Ela desce na Glock, ela sarra na Glock Ela roça na Glock, implina na Glock Imagine como ela forte Ela senta na Glock, ela clica na Glock Ela desce na Glock, ela sarra na Glock Ela roça na Glock, implina na Glock Imagine como ela forte Puta 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 Put Os cara que hoje vai te comer bonde da transe, do AP, do 15, do Karate Vem, vem, iranha, pode se preparar Porque a partir de agora a putaria vai rolar Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK A novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar A novinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Aqui na Cidade de Deus Se você quiser te dou linguada Só de falar você ficou molhada Sei que tu gosta de quem me trata Mas gosto em dobro de quem te não trata Toca nela, bate nela, dá tapa na cara dela Assim que o cornes puta da favela Chama ela de cabela, pega no cabelo dela E se fica de cutiá, vai tomar picaragola Toma a jatada, jatada safada, toma a jatada É setecentas por minuto 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 E o nosso bonde quer socar E quer socar, e quer socar Chegou a hora de deixar a pepeca suadinha A partir de agora é proibido ficar parado Vambora hein Vamo lá, vamo lá minha gente Abre a roda, sai da frente Começai Novinha, vem, 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 vem Toma safadinha 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 E aí nego drama, e aí nego drama, e aí nego drama É o shake, é o shake, é o shake, é o shake Piranha tu quer foder, fodeu gostosinho na cama Pega o shake de 5 e leva o nego Pega o shake de 5 e leva o nego Que ele vai te botar na sua bucetinha Que ele vai te botar na sua bucetinha Então desce gostoso, faz o seu corpo de mola Vai se andando, rebolando, aí por cima da pérola Tô novinha, tão sensual, desce e desliza por cima do carro Me faz um favor, vem relaxa e mexiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar E te fazer gostar Tá com vontade de tratar Você tá com vontade de chupa, chupa Tá piranha, ele é da puta É muito bom transar Então traz a menina, putaria, vai golar É muito bom transar Então traz a menina, putaria, vai golar Como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar E te fazer gostar Tá com vontade de tratar Você tá com vontade de chupa, chupa Tá piranha, ele é da puta É muito bom fuder É muito bom transar Então traz a menina, putaria, vai golar É muito bom transar É muito bom transar É muito bom transar Então traz a menina, putaria, vai golar Novinha Mais uma da firma Novinha Tá só apertadinha Quero dentro de costelinha Tá doida pra se envolver Então vem cá Eu vou te machucar Antes de eu te colocar Eu vou se botar pra mamar Se for o vídeo Só safada Vai perder sua vigidade Hoje tu forte com três Não esqueça também do Biel Vibe Vem pra treta, vagabunda Desculpa, desculpa De jeito que eu fui muito agressivo Não é mais só socador Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu vou tacar Eu não quero saber Eu vou ter que tacar E ela não foi gostosa A roupa que fez ficar Eu não quero saber Eu vou tacar Eu não quero saber Eu vou ter que tacar E ela não foi gostosa A roupa que fez ficar Eu não quero saber Ela vem da academia Gostosa, muito benzina Ela vem da academia Gostosa, muito poçuda, não tem como não olhar Bubo já bate na luta Júlia, 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 Júlia Júlia da puta grande, eu vou comer sua funda Hoje o Biel vai pro te come, filha da puta Júlia, 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 Júlia Júlia da puta grande, eu vou comer sua funda Vem a costela, vem Biel Vai, 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 vai E sou, e sou, e sou o B, bichinho, seu cheiro é o candidato Quando fiquei contigo a primeira vez Até pensei que você era imatura Mas quando rolou a segunda vez Até que gostei você tirando a minha blusa Gimendo no ouvido bem baixinho, maluca E quem pega, pega e eu mordendo a nuca Aí virou, aí virou, aí virou Aí virou, uma disputa tesuda Eu indo por baixo, ela por cima que canto cabunda Aí virou, uma disputa tesuda Eu indo por baixo, ela por cima que canto cabunda Aí virou, uma disputa tesuda Eu indo por baixo, ela por cima que canto cabunda Me pega de jeito, 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 me enfoca, me salva, me chupa, que eu falo contigo. Me pega de jeito, me enfoca, me salva, me pega de jeito, me enfoca, me salva, me chupa, que eu falo contigo. Quero ser no meu quarto, pra fazer um amor gostoso, e se tu gostar, se ligou o coração, tu vai querer de novo. E se tu gostar, vem, vem, tu vai querer de novo. Então vem, fuder, fuder, vem, fuder, fuder, vem, fuder, fuder, fuder. Então vem, fuder, fuder, vem, fuder, fuder, vem, fuder, olha só. Eu não procuro beleza, não procuro gostosa, só quero uma que me trate bem. E me dê carinho, me dê atenção, e me faça amor como ninguém. Então vem, fuder, fuder, vem, fuder, fuder, vem, fuder, fuder, fuder. Então vem, fuder, vem, fuder, 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 fuder. Quem te machuca, quem te machuca. Vem, 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 vem. Quem te machuca, quem te machuca. Vem, 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 vem. Com todo respeito, se não abrir a porta, eu vou invadir. Tá ligado, né? Desse pique, viado Só putaria custa ali Putaria custa ali O azul tá tocando e ela já tá procurando Andando pra cima e pra baixo Outra do costelo pra ficar sentando Rita novinha cachorra Tá explanando na boca Que o novinha já tá te pegando Tá te pegando com força O caminho da prostituição Pra menina foguenta As piranha chega aqui Já sabendo esquema Ai, 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 ai Pro novinha ela senta demais Ela fica aqui quando na brisa sentando na pique Vai dando pro pai Ai, 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 ai Pro Biel ela senta demais Ela fica aqui quando na brisa sentando na pique Vai dando pro pai Ai, 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 ai Pro costelo ela senta demais Ela fica aqui quando na brisa sentando na pique Vai dando pro pai Desse se concentra Sobe, senta, senta Desse se concentra 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 Pega a visão O tombozão tá tocando E ela já tá procurando Andando pra cima e pra baixo Outra do costelo pra ficar sentando Rita novinha cachorra Tá explanando na boca E o novinho já tá te pegando Tá te pegando com força E o da prostituição Pra menina fogueta As piranha chega aqui Já sabendo o esquema Ai, 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 ai Pro novinho ela senta demais Ela fica aqui quando na brisa sentando na pique Vai dando pro pai Ai, 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 ai Pro Biel ela senta demais Ela fica aqui quando na brisa sentando na pique Vai dando pro pai Ai, 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 ai Pro costelo ela senta demais Ela fica aqui quando na brisa sentando na pique Vai dando pro pai Desse se concentra Sobe, senta, senta Desse se concentra Pega a visão Desse se concentra Sobe, senta, senta Desse se concentra Desse se concentra Pega a visão Tive de rolé pelo baile Tava tu e mais uma amiga também Embrasada vocês sempre dançam Rebolaram também O baile tá regado Tá tudo liberado Brota no baile com as amiga Que não vai te deixar bem Já tô embrasado Peguei meu destilado Arrastei uma novinha pro baile Que eu vou botar pra ver E, 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 e Vem pro baile de favela eu sei Que você tá doida pra dançar De jeito o baile chegou a sua vez E nessa danadinha pisarra Vem pro baile de favela eu sei Que você tá doida pra dançar De jeito o baile chegou a sua vez E nessa danadinha pisarra Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar Tive de rolé pelo baile Tava tu e mais uma amiga também Embrazada vocês sempre dançam Rebolaram também O baile tá arrecado, tá tudo liberado Brota no baile que as amigas Que nova te deixa bem Já tô embrasado, peguei meu destilado Arrastei uma novinha pro baile Que eu vou botar pra ferver Vem pro baile de favela eu sei Que você tá doida pra dançar De jeito o baile chegou a sua vez E nessa danadinha pisarra Vem pro baile de favela eu sei Que você tá doida pra dançar De jeito o baile chegou a sua vez Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar Aê mulher, aê mulher, aê mulher Aê mulher, aê mulher Descendo pro N.T. Black essa novinha é um absurdo Mas eu cheguei na parada E aí eu vou ir Sabotado sem limite Tô vendo ela se acabar É de verdade, é sem massagem Aqui no baile representa Ela senta, então senta Ela senta, então senta Ela fala que é diferente Que gosta de doce gente E na hora do prazer Ela faz coisa saliente Os cususus tá tofando E sabe que ela tá carente Então senta, ela senta Então senta, ela senta Então senta, ela senta Então senta, ela senta Então senta E brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Pão, 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 pão O bubarita te reguei a novinha faz de tudo Descendo pro N.T. Black essa novinha é um absurdo Mas eu cheguei na parada E aí eu vou ir Sabotado sem limite Tô vendo ela se acabar É de verdade, é sem massagem Aqui no baile representa Ela senta, então senta Ela senta, ela senta Então senta Ela fala que é diferente Que gosta de doce gente E na hora do prazer Ela faz coisa saliente Os cususus tá tofando E sabe que ela tá carente Galera Então senta, ela senta Então senta, ela senta Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Dancei a noite toda Querendo mexer contigo Rebolei pra caralho Do lado dos seus amigos Eu tô chapada, muito louca Juro, não tô me entendendo Tô doidona, desculpe Te pedindo em casamento Piel vai, me casa comigo Tá afim de ser meu marido? Me pega de jeito, me enfoca, me soca Me chupa que eu caso contigo Piel vai, me casa comigo Tá afim de ser meu marido? Me pega de jeito, me enfoca, me soca Me chupa que eu caso contigo Piel vai, me casa comigo Tá afim de ser meu marido? Me pega de jeito, me enfoca, me soca Me chupa que eu faço contigo Relaxa a buceta, mulher Relaxa a buceta, mulher Relaxa a buceta, mulher Eu faço o que você ganha Relaxa a buceta, mulher Relaxa a buceta, mulher Relaxa a buceta, mulher Eu faço o que você ganha Dancei a buceta, mulher Dancei a buceta, mulher Dancei a buceta, mulher Querendo mexer contigo Rebolei pra caralho Do lado dos seus amigos Eu tô chapada, muito louca Juro, não tô me entendendo Tô doidona, desculpe Te pedindo em casamento Piel vai, me casa comigo Tá afim de ser meu marido? Me pega de jeito, me enfoca, me soca Me chupa que eu caso contigo Piel vai, me casa comigo Tá afim de ser meu marido? Me pega de jeito, me enfoca Me chupa, me chupa Que eu caso contigo Piel vai, me casa comigo Tá afim de ser meu marido? Me pega de jeito, me enfoca Me chupa, me chupa Que eu caso contigo Relaxa a buceta, mulher Relaxa a buceta, mulher Relaxa a buceta, mulher Eu faço o que você ganha Relaxa a buceta, mulher Relaxa, me solta, mulher Relaxa, me solta, mulher É isso que você fica de caralho, essa é porra E é o vibe, casa comigo É isso, minha família Esse foi o meu primeiro podcast, valeu Agradecer a todo mundo aí que curtiu, que compartilhou Agradecer a rapazeira da Roda de Funk Meu parceiro, meu irmãozão, DJ Costelinha Quem quiser me seguir lá no Instagram Só botar lá, DJ Gabriel Vibe, tudo junto Quem quiser me adicionar no Facebook aí Gabriel Vibe Aproveita, curte a página lá Gabriel Vibe E me segue lá no Soul de Cloud Vou tocar minha saideira, valeu Tamo junto, família Fé Se prepara agora, essa é a hora O DJ vai contar pra tu gostosa Esse é o momento, mostra teu talento Pipe no Bubu, vem fazendo movimento Ao das horas da madrugada, putaria começa ela junto chapada Quem vai te botar Quem vai te botar é o Biel Vibe, sua safada Quem vai te botar é o Biel Vibe, sua safada Vai com a mão no joelho, vai descendo Joga o coisinho pra trás, vai descendo Mostra que é capaz, vai descendo Continua, garota não para, porque um tom enlouquecendo O Biel Vibe se amarra, e a menina adora O costelinha se amarra, e a menina adora Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Então você tá rebolando, só me rebolando Com essa bunda você vive me instigando Então você tá rebolando, só me rebolando Com essa bunda você vive me instigando Se prepara agora, essa é a hora O DJ vai mandar pra tu gostosa Esse é o momento, mostra seu talento Vim no bubu, vem fazendo movimento Ao das horas da madrugada, putaria começa ela junto chapada Quem vai te botar é o Bial Vibe, sua safada Quem vai te botar é o Bial Vibe, sua safada Vai tá a mão no joelho, vai descendo Joga o cozinho pra trás Vai descendo, mostra que é capaz Vai descendo, continua a garota não para Porque um sonho enlouquecendo O Bial Vibe se amarra, a menina adora O costalinha se amarra, a menina adora Eu vou botando, botando, botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, eu vou botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Fica fazendo Então cê tá regulando, sobe regulando Com essa bunda você vive me instigando Então cê tá regulando, sobe regulando Com essa bunda você vive me instigando Tchau 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 Tchau